Fala galera do CQCS, tudo bem com vocês? Eu sou o Cadu Sarkovas, sou o diretor comercial da ITSEG, uma das maiores corretoras aí do Brasil, dono de várias marcas famosas aí, enfim. E a minha dica hoje para o corretor, e eu queria começar uma reflexão, né, de qual que é a nossa função, nós corretores de seguro. A gente acha de vez em quando que a nossa função é uma função de venda, né? A nossa função, ela tá muito atrelada a essa relação de confiança. Na percepção do nosso cliente, que é bem atendido, a gente é o shopping center de toda a relação de seguros dele. E para isso, a gente vai ter que usar cada vez mais de criatividade e tecnologia, parceria, para que sempre quando demandado, que a gente gere oportunidade para descobrir as demandas, o que tá na cabeça do nosso cliente. Hoje, a dinâmica e a velocidade aumentou muito. Então, você tem que ter aquilo que você faz muito bem, aquilo que você resolve muito bem, e aquilo que você entende que não é o teu core, que você não tem volume, que não vale até o investimento, é importante que você saiba quem pode resolver a tecnologia na oferta de produtos simplificados de atendimento, né? Isso é fundamental. Ele não tem mais paciência de esperar um dia, dois dias. Então, acho que nesse pilar é importante. Criatividade e uma regra de relacionamento bem construída, que você gere uma abordagem proativa, criando demandas, entendendo as alterações na dinâmica dos seus clientes. E a terceira, parcerias estratégicas estruturadas para aquelas demandas que você não atende tão bem, ou não é teu foco, ou você entende que aquilo é mais pra compor o portfólio do teu negócio e blindar o seu cliente da concorrência. Eu acho que esses são os três pilares importantes. Você que tem uma relação de longo prazo com esse cliente, de muita confiança, que eu acho que é o que permeia muito essa relação, não pode ser percebido como um canal obsoleto. Então, essa atividade, essa régua de relacionamento, essas ofertas, mostrar esses novos canais via chatbot, via whatsapp, ou outras formas de se conectar com o seu cliente, mostrando novidades pra eles, né? Às vezes de parceiros, de novos produtos. Eu acho que é uma forma dele enaltecer a confiança e ter a tranquilidade de saber que ele tá sempre muito bem amparado de tudo que é de melhor na indústria. Esse é o nosso papel. Então, eu acho que a dica hoje do corretor é que ele tem que se mexer. Aquela forma que ele construiu aquela relação até em cima, aquelas especialidades dele, não atende mais à demanda do cliente moderno. Tá bom? Valeu, galera. Muito obrigado. Espero ter ajudado aí vocês. Forte abraço.